Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês mais um vídeo para a nossa semana de serviços de atualização de Bangkok Bom, vou utilizar a Kyanun nesse gameplay, a personagem dessa atualização E bom, o tema do vídeo de hoje é a geração de smartphones Microsoft Lumia Para quem não sabe, há vários meses atrás a Microsoft adquiriu a Nokia E agora finalmente os aparelhos não vão mais ter o nome Nokia Principalmente os Lumias aqui, vão ter o nome Microsoft Lumia Muita gente estava preocupada com a qualidade dos smartphones, se ia manter a mesma, o preço, entre outras coisas E principalmente os novos aparelhos, se iam ter uma configuração boa e tudo mais A galera estava realmente preocupada se ia continuar tudo bom como estava com a Nokia Pois bem, ficou não só bom, como pelo jeito está melhorando galera Que é o seguinte, a Microsoft hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela anunciou o Lumia 535 Ela anunciou ele lá fora e no momento em que ela anunciou, o site da Microsoft Brasil já listou o aparelho aqui Antigamente, quando a Nokia lançava um aparelho, você tinha que esperar semanas, às vezes até meses Para o aparelho aparecer no site da Nokia Brasil e aí sim ser disponibilizado para o público Agora não, pelo jeito a Microsoft já vai incluir o Brasil aí na lista dos países que recebem já no dia do lançamento Ou na semana do lançamento dos aparelhos, o que é ótimo né Acredito que isso deve acontecer, pois a Microsoft é uma empresa muito maior Deve saber lidar melhor com burocracia, tem mais contatos e tal Porque não é só os aparelhos aqui, os smartphones que ela produz A Microsoft tem uma vasta gama de produtos que ela já faz aí há décadas Então vai ser muito da hora com relação à distribuição, acredito que vai melhorar muito mais A gente vai ter os novos lançamentos de Lumias Praticamente aí em tempo real com o lançamento que a gente tem nos países de primeiro mundo Nos países que geralmente eram lançados primeiro né Outra coisa muito boa é que as capinhas coloridas O Brasil era bem complicado que a Nokia só trazia preto e branco Eram os únicos tipos de capinha que a gente tinha aqui para os nossos Lumias Às vezes até tinha outras capinhas, mas você tinha que comprar separado Agora não, os Lumias pelo jeito vão vir nas cores disponíveis lá fora Vão chegar aqui no Brasil também O Lumia 535 que foi anunciado hoje Ele já foi aí disponibilizado lá no site da Microsoft Não para comprar ainda, mas tem todas as informações dele lá Então logo ele vai estar disponível para comprar E já está em várias cores Diferente do que acontecia com a Nokia que era só preto e branco Lá não tem, sei lá, tinha azul se não me engano Tinha já o laranja Logo aí de lançamento vai ter todas essas cores Então uma ótima surpresa para a gente que a Microsoft melhorou aí os produtos dela Principalmente agora aqui para a gente no Brasil né Que é o que interessa Outra coisa muito boa é que os smartphones estão mantendo uma qualidade Não só como boa como era antes, mas melhor ainda A Nokia vai fazer esse aparelho aí, a Microsoft né Ela vai fazer um aparelho que não deve ser tão caro pelo preço dele lá fora Ele deve chegar aqui no Brasil aí, acredito eu, em torno dos 500 reais E ele tem 1GB de memória RAM, processador quad-core 5MP de câmera traseira e 5MP frontal Ou seja, uma câmera muito foda aí para quem gosta de tirar selfies E uma tela de 5 polegadas, uma resolução bem boa, bem razoável Não chega a ser um HD, mas é uma resolução boa Para um aparelho aí dessa faixa de preço Está excelente, está excepcional Então é um aparelho muito bom E que deve vir com um preço excelente também Então a Microsoft aí está fazendo um ótimo trabalho Começou aí com o seu primeiro Microsoft Lumia Com o pé direito mesmo Eu não pretendo trocar tão cedo de Lumia, tá? Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho o Lumia 820 Mas eu não pretendo trocar tão cedo Enquanto eu não sentir tanta necessidade assim E acredito que vai demorar Pois o Windows Phone ainda roda muito bem A maioria dos aplicativos são feitos, por exemplo, para 512 de RAM E o meu Lumia 820 tem 1GB de RAM, processador dual-core, muito bom Eu acredito que eu vou trocar de Lumia final de 2015, provavelmente Antes disso eu não pretendo Pois agora aqui no final de 2014 vai fazer um ano que eu estou com o meu Lumia 820 Aí eu pretendo ficar pelo menos mais um ano com ele O único motivo que faria eu trocar de aparelho antes lá do final de 2015 Seria se eu acontecesse algum problema com ele Como por exemplo, algumas semanas atrás Quem me acompanha mais assiduamente Soube que meu Lumia estava dando uns probleminhas e tal Se aquele problema persistisse Aí sim eu ia acabar trocando de smartphone E eu acho que se eu trocar de smartphone vai acabar sendo um Lumia mesmo Pois eu gosto muito do Windows Phone Ele é um aparelho aí que me sabe satisfaz muito em todos os sentidos que eu preciso para utilizar no smartphone Todos os requisitos que eu preciso no smartphone O Windows Phone aqui supre com folga Muito bom mesmo e também com um preço muito bom né Então estou muito feliz aí de ver a Microsoft fazer um ótimo trabalho com os Lumias Eu já não tinha dúvidas sabe Pois eu uso vários produtos da Microsoft Eu já tive Xbox, eu uso o Windows original e tudo mais E sempre curti muitos produtos da Microsoft Então os Lumias indo para as mãos da Microsoft Eu já esperava que ia vir alguma coisa muito boa por aí Pois bem, eu gostaria da opinião de você Você pretende comprar algum Lumia daqui para frente? Você está interessado em algum Microsoft Lumia? Por exemplo, saiu só agora o 535 né Ou um da Nokia também, tanto faz Gostaria da opinião de você se você está aí Interessado em algum Lumia? Qual Lumia? Ou se você comprou algum Lumia recentemente e você está satisfeito com ele? Não esquece de deixar aí no campo dos comentários Se gostou desse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu gostei tá Para eu trazer mais vídeos aqui de Subway Surfers para o canal E com alguns temas aleatórios E também acompanha aí que vai ter mais vídeos nessa semana de Subway Surfers Com alguns assuntos bem bacanas para vocês Então não esquece de deixar o seu gostei aí para apoiar o vídeo Se está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo de Subway Surfers E vários outros games e notícias aqui no canal Meu Twitter e Instagram estão na descrição do vídeo Não esquece de me acompanhar por lá Isso aí galera, eu vou ficando por aqui Um abração a todos e até o próximo vídeo Fui!